Eu não vou mais no céu, a gente anda pra eu arrumar Me separar, me parecer com te amorar A minha mãe não me divertir, eu não vou ser como agora é só pra mim mesmo E então, parece que eu tô em volta sem pensar se eu sei o que é isso Você me fez e me amou o que estranha, o seu carinho parece que ela ganha O seu abraço e o seu filho não consegue me perder E me estranho, você me fez e me amou o que estranha O seu carinho parece que ela ganha, o seu abraço e o seu filho não consegue me perder O seu carinho parece que ela ganha, o seu filho não consegue me perder O seu carinho parece que ela ganha, o seu filho não consegue me perder O seu carinho parece que ela ganha, o seu filho não consegue me perder O seu carinho parece que ela ganha, o seu filho não consegue me perder O seu carinho parece que ela ganha, o seu filho não consegue me perder 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 Vem aqui, pode partir, pode sem a mão Sem ficar no meu fardo, no meu abraço Apertado, porque o que você vai querer Vem fora, não abafora Depois do amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais, eu não aguento mais Eu não aguento mais, eu não aguento mais Talvez o corpo não vai me esquentar Amar com você, se eu não se adoro Se tiver ao vivo e depois, aqui 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 Não aguento mais, eu não aguento mais A mais, a mais, a mais, a mais, a mais, a mais A mais, a mais, a mais, a mais A mais, a mais, a mais Não é uma salsinha, não é um amor É algum galo que ele me arrumou E quer rolar, mas é essa aliança Que pra mim não vale nada É a minha direção, mas por mais Eu não aguento mais, eu não aguento mais E se eu beber, eu vou querer lidar Já não tô brincando pra contar Mas será um problema Eu não aguento mais, eu não aguento mais E se eu beber, eu vou querer lidar Já não tô brincando pra contar Mas será um problema Ainda bem que você é o meu que me diz Não, 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 não A paz está trazendo até assim, não Vamos, vamos, vamos Se eu bebe, eu vou querer ir lá Só é um mundo, um mundo, um mundo Paz, né, lá, pra tudo, assim, ó Aí, na, bem, que eu sei, eu, 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 eu Eu, 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 eu Se foi com vadia, eu lembro que eu devia dar pra você Era pra ter deixado o colchão, agora eu vou dormir no chão Se eu levo tudo pra você Você levou a chevalho do fogão E a terra e meu bebê Levou a nossa chevalha, deixou pra dar Até o colchão se levou A chevalho do fogão E a terra e meu bebê Levou a nossa chevalha, deixou pra dar Até o colchão se levou Se a polícia seja me aparta Eu fiz uma vez ao estrago que você deixou Até o meu pio na frente A minha companhia Pense que você pegou Eu sei que o que eu fiz foi com vadia Eu me lembro que eu devia dar pra você Era pra ter deixado o colchão Agora eu vou dormir no chão Se eu levo aqui pra dar pra você E a terra e meu bebê Você levou a geladeira e o fogão E a terra e meu bebê Levou a nossa chevalha, deixou pra dar Até o colchão se levou A geladeira e o fogão E a terra e meu bebê Levou a nossa chevalha, deixou pra dar Até o colchão se levou 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 Até o colchão se levou